A Polícia Civil fez uma grande incineração de drogas hoje, aqui na cidade de Londrina. A incineração de drogas foi hoje numa empresa na zona oeste de Londrina. Foram mais de 100 quilos de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína. Nós temos hoje um grande problema na cidade que viciados, aliciados por traficantes, eles acabam cometendo outros crimes para manter esse vício. Então acredito que essa ação da polícia no sentido de coibir o tráfico e também o uso da droga, é uma forma de amenizar tanto a ação dos traficantes quanto a distribuição para os usuários. E nós já fizemos uma incineração aqui em novembro do ano passado, e agora estamos fazendo essa outra que foi a droga autorizada pela justiça, uma vez que ainda temos outras drogas não autorizadas na delegacia, mas estamos aguardando ainda autorização. A droga incinerada faz parte de grandes apreensões que foram feitas nos últimos meses aqui na cidade. E nessa vez agora deu um total aí só pelo distrito, em torno de mais ou menos 105 quilos de drogas, sendo a maioria da droga de maconha, que é o mais usual do mercado. E temos também um pouco de cocaína e uma boa quantidade de crack, que é aquela mistura de cocaína com outros ingredientes que formam o crack, que tem um potencial bem grande do efeito imediato. Tanto é que o crack parece que na prática aí seria uma das recuperações mais dificultadas para o usuário, em razão do efeito que ele causa, inclusive a mente da pessoa. O delegado destaca ainda a importância do trabalho policial no combate ao tráfico de drogas. Um trabalho que tem de continuar sendo feito e nós vamos aí hoje queimar essa grande porção, que também é uma satisfação também do trabalho e o dever cumprido da polícia, dos policiais, da polícia, da equipe toda, investigadores, delegados, esquivãs, todos que trabalham no caso. Os policiais ficam bastante motivados, né? Porque estão tendo certeza que a partir do momento que essa droga é incinerada, são famílias que não serão destruídas por conta desse maldito vício, dessa maldita droga que vem destruindo, né? Vem destruindo o mundo, literalmente. O que tem de viciado, meu pai do céu, a gente não consegue ter uma noção de quantos viciados existem no... Eu não vou nem citar no mundo, você está só em Londrina. Para o tráfico de drogas crescer da forma que cresceu nos últimos anos aqui na cidade, aí você tem mais ou menos uma proporção do quanto que tem de pessoas envolvidas com o uso de substâncias entorpecentes aqui na nossa cidade, hein? É um número assustador, mas apesar de toda a orientação, do que todo mundo sabe que é certo, que é errado, mas essa juventude nossa está meio perdida. Aí você começa na maconha, depois vai para a cocaína, crack, e chegou no crack, daí você está morto, literalmente.